A CIDADE NO BRASIL Duke, viu aquilo? Chegaram cedo. Estão todos mortos. Só um homem autorizaria um ataque desses. E eu votei nele. Você é louco. Meus colegas líderes mundiais estão contemplando um sistema avançado de armas capaz de destruir cada país de vocês 14 vezes. 15 no caso da Coreia do Norte. E tudo com o apertar de um botão. Temos que partir do princípio de que não podemos confiar em ninguém. Exceto em um homem. General? Me chame de Joe. Em frente que atrás vem gente. Não leva a mal, cara. Mas arranja outra frase. Ao trabalho. O presidente disse que eu não posso voltar à ativa. Mas não falaram sobre eu me realistar.